Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Ricardo Barros, participou do Fórum de Investimentos Brasil 2017, que foi realizado em São Paulo. O repórter José Luis Filho está com o ministro e conversa com a gente agora ao vivo. Olá, José Luis, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Eu falo ao vivo aqui do hotel onde foi realizado o Fórum de Investimentos Brasil 2017. E como você disse, eu converso agora com o ministro da saúde, Ricardo Barros, que participou de um dos últimos painéis realizados aqui no fórum. Boa noite, ministro. Foi um painel sobre saúde e biotecnologia. Ao falar de saúde, não se fala apenas de tratamento médico, mas também de gestão. E esse foi um dos pontos apresentados pelo senhor no painel, né? Sem dúvida. Nós esperamos que novas tecnologias produzam medicamentos com mais qualidade e mais baratos. Este ano, nós economizamos R$ 3,2 bilhões em compra de medicamentos, comprando o mesmo que compramos no ano passado. Portanto, ampliamos o acesso à população, compramos mais medicamentos com essa economia e demos também o credenciamento a vários outros serviços de saúde que estavam sendo prestados sem a contrapartida do governo federal. Então, é um debate muito bom. As pessoas saíram daqui muito animadas, confiantes na previsibilidade, na estabilidade, na tranquilidade expressada aqui pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado e pelo presidente da República, de que as reformas avançarão e que são a agenda do Brasil. Uma boa economia, uma boa gestão gera economia que mantém recursos para investimento em biotecnologia. O Ministério da Saúde faz isso também? É verdade. Nós temos recursos para investir em transferência tecnológica. Nós estamos investindo na modernização dos laboratórios federais do Brasil, dos laboratórios estaduais, todos os laboratórios públicos. Estamos especializando cada laboratório numa plataforma ou de biológicos, ou de antirretrovirais, ou de oncológicos, de modo que cada um tenha competitividade, capacidade alta de produção e possam concorrer no mercado com seus produtos. Um produto que só o governo pode comprar e só o governo pode pagar o preço que ele custa não é um produto que interessa para o Brasil. Interessa para o Brasil ter preços competitivos para vender aqui e vender lá fora também em outros países. Este foi um fórum de investimentos, um painel de saúde e biotecnologia. Foi falado também sobre investimentos. O Brasil está aberto a investimentos na área de ciência, tecnologia e biotecnologia? Está recebendo centros de pesquisa de vários laboratórios, de vários produtores de medicamentos, estamos recebendo novas fábricas, estamos recebendo investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então o Brasil está aberto e só as PDPs, parcerias para o desenvolvimento produtivo, que estão assinadas, produzirão 6 bilhões de investimentos no Brasil, 7.500 novos empregos, sendo que 450 de pesquisadores. São investimentos que geram empregos e também geram remédios que a população precisa, entre elas a vacina. Vacina, o Brasil é um grande produtor de vacinas, né? E por falar em vacina, a vacina contra a gripe foi ampliada. É, nós somos, nós oferecemos 19 tipos de vacinas, 300 milhões de doses por ano são distribuídas para a população a um custo de 4 bilhões de reais. Então o Brasil é grande produtor de vacina e é um dos mais exemplares pesquisadores de vacinas. Nós prorrogamos a vacina da gripe H1N1, buscando ampliar o acesso, buscando que as pessoas procurem a suporte de saúde. No ano passado muita gente morreu de H1N1, esse ano não. Então como a notícia não está no ar, as pessoas não se preocupam, mas é fundamental ampliarmos a cobertura atual de 63% para os 90% que são os preconizados e o alvo do Ministério. A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada até se atingir os 90%? Não, nós marcamos uma nova data, em julho para o encerramento, mas nós esperamos que a população, quanto antes, busque os pós de vacinação para nós atingirmos a meta de 90%. Hoje também é o dia de combate ao tabagismo. O senhor falou sobre isso no painel, é importante, se não falou, é importante lembrar também os perigos do tabagismo. É, hoje é o dia mundial de combate ao tabagismo. O Brasil gasta com ações de saúde 40 bilhões de reais por ano tratando de câncer, de problemas de AVC, problemas de coração, cardíacos, que decorrem, problemas pulmonares que decorrem do fumo. Arrecada 13 bilhões por ano impostos com cigarros, então é um prejuízo muito grande para a nação. Mas temos tido sucesso na nossa política de proibição de propaganda, de alerta para as pessoas nos maços de cigarro e também buscando reduzir. E conseguimos reduzir de 15% para 10% do número de fumantes em 10 anos. É muito bom esse número, mas queremos avançar cada vez mais, reduzir o número de fumantes, fazer com que o Brasil seja cada vez mais saudável e que, especialmente os jovens, deixem de experimentar o cigarro. Por isso, a Anvisa proibiu aditivos nos cigarros de sabor, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa decisão e nós esperamos que, rapidamente, o Supremo libere a proibição de aditivos para que os jovens, quando experimentarem o cigarro, não gostem e não continuem fumando. Ok, ministro. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Repórter NBR. O ministro Ricardo Barros, ministro da Saúde, que participou, então, de um painel aqui no Fórum de Investimentos Brasil 2017. Roberto, eu volto com você aí no estúdio em Brasília. Tá certo, José Luiz. Muito obrigado a você e também ao ministro Ricardo Barros pela participação ao vivo. O prejuízo anual do cigarro para a saúde pública, conforme afirmou agora há pouco o ministro Ricardo Barros, chega a 40 bilhões de reais. Mas a preocupação do governo vai além do impacto econômico. Só em 2015 foram mais de 156 mil mortes pelo tabaco. Os números são do Ministério da Saúde, no Dia Mundial Sem Tabaco. Fumar não faz bem a ninguém. Guilherme sabe bem disso. Durante 50 anos, na companhia do cigarro, o arquiteto conta que já chegou a fumar dois maços por dia, até descobrir um câncer no pulmão. Dos 17 até os 37 anos, eu achava que não ia acontecer nada comigo. Todo mundo fumava, era bonito e era assim mesmo. A dificuldade de largar o vício trouxe cada vez mais problemas. Muito resfriado, muita gripe, problemas com a garganta, tosse e, consequentemente, com filhos pequenos, perda de dia de trabalho, faltar ao trabalho. Enfim, qualquer coisinha já me sentia mal, me sentia muito cansado. Prejuízo que é sentido também nos cofres da saúde do Brasil. No aniversário do Dia Mundial Sem Tabaco, o Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, o Inca, tratou do tema como uma ameaça ao desenvolvimento das nações. Apesar dos números, dados da pesquisa Vigitel 2016 mostram que a política brasileira de controle ao tabaco reduziu em 35% a prevalência de fumantes no país nos últimos 10 anos. Para a diretora-geral do Inca, o Brasil ocupa um lugar de destaque na luta contra o cigarro. O Brasil é um dos líderes mundiais do combate ao tabagismo e é um dos países que tem os melhores números a apresentar em relação ao impacto, ao benefício do controle do tabagismo como uma política de governo, uma política de Estado, diminuindo esse impacto e os custos na sociedade. Depois do susto, Guilherme começa agora a aproveitar a vida com mais aromas e sabores, sentidos que o cigarro havia roubado. Em primeiro lugar, é ar, o cheiro das coisas, o odor. Isso é muito rápido. Segundo, o apetite. O alimento fica com sabor melhor, a gente aprecia mais a comida. E ainda sobre saúde, hoje foi um dia de mutirão de atendimento nos hospitais universitários de todo o país. Há pouco mais de um ano, durante uma internação, Sônia descobriu que estava com pedras na vesícula biliar. Desde então, a doméstica está na fila para fazer a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. E hoje a espera chegou ao fim. Sônia será operada no segundo mutirão nacional dos hospitais universitários. O rapaz ligou, né, confirmando para mim vir internar e eu fiquei assim muito feliz. E ele falou assim, ó, na verdade é porque o seu nome está lá atrás, mas como vai ter um mutirão? Aí, por isso que você foi chamado agora. Eu fiquei muito feliz. Participam do mutirão 39 hospitais universitários em todo o país. A expectativa é que sejam realizados mais de 8 mil procedimentos médicos. Só aqui no Hospital Universitário de Brasília serão 161 exames, 120 consultas e 8 cirurgias. No ano passado, nós iniciamos com o primeiro mutirão, onde tivemos em torno de 3 mil procedimentos. Esse ano estamos com quase 10 mil procedimentos em um ano. Isso prova o envolvimento de todas as equipes de todos os hospitais universitários. Mais de 3.700 pessoas estão envolvidas nas atividades, incluindo médicos, enfermeiros e profissionais da área administrativa. A ideia do mutirão é focar em ações para tornar o atendimento ao paciente mais ágil. A gente foi pegando no mutirão, na verdade, pessoas que já estavam aguardando conforme as suas necessidades e organizou o serviço do hospital para que a gente conseguisse dar uma maior vazão nesse primeiro atendimento. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o mutirão também contribui para a formação dos profissionais de saúde. A gente tem duplo objetivo. O objetivo de melhorar a formação, ampliar a formação dos profissionais vinculados à saúde, especialmente médicos, enfermeiros e outras profissões. E, ao mesmo tempo, também proporcionar um bom atendimento à população pobre do Brasil. E agora vamos para o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que decidiu reduzir novamente a taxa de juros em um ponto percentual, passando para 10,25% ao ano. A taxa chega ao menor nível em três anos. De acordo com a equipe do Banco Central, a medida foi tomada após a observação de um conjunto de indicadores da economia que sinaliza estabilização no curto prazo e recuperação gradual ao longo do ano. Em nota, o Banco Central afirma que o comportamento da inflação permanece favorável. Ainda sobre economia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a garantir que o país vive em estabilidade política e jurídica e que os mercados podem seguir tranquilos. A declaração foi feita hoje após a posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim. O que eu tenho mostrado aos investidores é, em primeiro lugar, que estão havendo mudanças institucionais no país. Não é meramente decisão administrativa que depende de um governo. Por exemplo, a aprovação do teto dos gastos, mudança na Constituição, a lei de óleo e gás, a lei de governança das estatais, tudo isso. E agora o projeto de reforma da Previdência, de reforma trabalhista que deve ser votada, são mudanças institucionais. Esta edição do Repórter NBR termina por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto